Mais uma APAI foi beneficiada graças à parceria com o HiperSorte. Os recursos viabilizaram a compra de equipamentos de uso diário para a unidade da APAI em Malé. Meu nome é Eliane, trabalho na APAI desde a fundação há mais de 24 anos e há 3 anos estou na direção. A APAI de Malé é mantenedora da Escola Raio de Luz Educação Especial, atendendo atualmente 40 alunos matriculados regularmente, com a faixa etária de 3 anos até 60 anos. Atendemos alunos com deficiência intelectual e múltipla, recebemos através da HiperSorte o valor de 15 mil reais, investimos em uma impressora, um notebook, um computador de mesa e sete ventiladores. Agradeço a HiperSorte, o valor doado, que isso é muito importante para o desenvolvimento dos trabalhos realizados dentro da instituição. Agradeço a você que adquire o título de capitalização do HiperSorte, é através desse título que você colabora com o movimento APAI. A instituição recebeu repasse financeiro decorrente da sessão do direito de resgate do título que você adquiriu. O HiperSorte é daqui, é da nossa gente.